Depois da quarentena, isso aqui vai dar problema Isso aqui vai dar, ó Depois da quarentena, isso aqui vai dar problema Adeus, um pagodão É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta Revela, música nova Eu não te avisei, Tui Que depois da quarentena, isso aqui vai dar problema É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta E agora Rick, e agora people, vai, vai, vai Bota aqui, caceta Bota aqui, caceta Bota aqui, caceta Vuma, vuma, vuma Bota aqui caceta, bota aqui caceta Senta, senta, bota aqui caceta Da capo, da capo Depois da quarentena isso aqui vai dar problema Depois da quarentena isso aqui Que custa 40, isso aqui vai dar problema E agora Rick, feveu, feveu É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta Tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta Quica, quica, senta É um tal de bota, bota, quica, quica É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta Vão, vão toda hora É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta É um tal de bota, quica, quica, senta, senta Ó, eu avisei a Tuinha, avisei a Lucas Que depois da quarentena, isso aqui ia dar um problemão, né? Problemão, não, problemão Viaja aí, a música nova É, 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 chegou, vão, vão Depois da quarentena, isso aqui vai dar problema 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 É um tal de bota, bota, quica, quica, senta, senta É um tal de bota, bota, quica, senta, senta É o tal de bota, bota, cica, 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 É, é, chegou, vai, vai Bota aqui pra santa, bota aqui pra santa É agora Rick, mais uma vez, vai, 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 vai É um tal de bota, bota aqui pra santa É um tal de volta, a volta, fica aqui, assenta, assenta É um tal de volta, a volta, fica aqui, assenta, assenta André Silva, pra cima toda hora 0719-9996-4120, atrasinho pra ações É, é, chegou, vamo, vamo Lucas Sheik Barber Vamo, vamo, toda hora